Pai Me guia, ó Deus, em Tua direção Que a luz que vem de Ti Vai me mostrar a solução Revolta em fé o coração É só assim que eu posso Me tornar um campeão Se eu confiar e me lançar Usando a fé vou conquistar Guardando assim meu coração Pra Te honrar E nunca mais viver de emoção Lá me ensina a Te agradar Ver o que os meus olhos não conseguem enxergar Não posso mais viver pela razão Pois minha vida até aqui Foi só desilusão Me guia, ó Deus, em Tua direção Que a luz que vem de Ti Vai me mostrar a solução Revolta em fé do coração É só assim que eu posso Me tornar um campeão Se eu confiar E me lançar Usando a fé vou conquistar Guardando assim meu coração Pra Te honrar E nunca mais viver de emoção 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 E nunca mais viver de emoção